Tem que ficar Tem que ficar Tem que ficar Respirando Sol, lua, estrela O céu, a fogueira O sonho, vertigens Olhar Sol, lua, estrela O céu, a areia Vertigens, imaginal Dação, rádio, gritar É O laboral O laboral Que é pra ficar Entrar no mar Bem direitinho Pula, pula Pula, pula Os peixinhos Que é pra ficar Entrar no mar Bem de mansinho Que é pra ficar Entrar no mar Bem de mansinho Vai Tem que ficar Tente ficar Tem que ficar Respirando Tem que ficar Tem que ficar Tente ficar Respirando Sol, sol, lua, estrela Sol, lua, estrela Sol, lua, fogueira O sonho, vertigens Olhar Sol, lua, estrela O céu, a areia As mãos, vertigens Pula, lua, estrela Pula, lua, estrela Pula, pula Pula, pula Os peixinhos Quero Arrestar Ficar Tomar Vem de mansinho Pula, pula Pula, pula 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 Os gorfinhos Que é pra restar Ficar Ficar Tomar Escondidinhos Que é pra ficar Entrar Entrar No mar Vem de mansinho Tem que ficar Tem que ficar Tem que ficar Tem que ficar Respirando Tem que ficar Tem que ficar Tem que ficar Respirando Tem, tru O che scher Tem que ficar Tem